Carlos Diego Ferreira direto de Las Vegas, cinco vitórias seguidas, agora vai enfrentar Anthony Petsch, ex-campeão da UFC. Qual é o melhor momento da sua carreira, Diego? Sim, é o melhor momento da minha carreira porque, nossa, vem sendo um longo percurso, mas graças a Deus está dando tudo certo e agora é uma das maiores lutas da minha vida, então só preciso chegar lá e dar o meu melhor e curtir o tempo que eu vou estar lá. Dá pra dizer que é a luta mais importante, pelo menos o oponente mais renomado? Eu acho que o oponente mais renomado, assim, mas nada mais importante, né? Acho que o mais importante do evento vai ser o McGregor com o Cowboy. Não, eu digo da sua carreira. Minha carreira teve alguns pontos, quando eu lutei com o Macaco, né? Eu lutei com o Macaco no auge, ele estava com muitas vitórias, então eu acho que essa é mais, mais, assim, tem mais glamour, né? Tem mais glamour no envolve, essa vai ser. E agora com cinco vitórias seguidas, vencendo no sábado, onde uma vitória te colocaria? Nossa, eu acho que me colocaria no top 10 já, né? Depois dessa vitória, então é isso que eu tô olhando bastante nesse percurso. Então, como eu quero chegar no ranking, o meu tempo e minha hora seria agora. Vou falar um pouquinho sobre o Pets. O cara é muito famoso, que já luta faz muito tempo. Famoso pelo chute, tem um armlock bom, faz uma guarda boa ali, defende bem em queda. Onde você vê brecha? Onde você vê vantagem pra você no jogo? Dá uma analisada, dá um breakdown do jogo dele, por favor. Nossa, dá pra ver o jogo dele, assim, bastante corrido, né? Ele corre bastante pelo cage. Então, o que eu vejo pra matar vai ser a pressão, né? Pra matar o jogo dele vai ser mais a pressão, fazer mais boxing, fazer um wrestling bastante pesado em cima dele. Não tanto pra segurar ele, mas pra fazer ele movimentar bastante com o peso de outra pessoa vai ser bastante difícil. Foi como o dos anjos fez pra ganhar o cinturão dele. Então, eu preciso fazer a mesma aplicação no jogo e eu acho que vai ser assim que eu vou conquistar minha vitória. Famoso abafo, né? Dá aqueles abafo, né? Tem que tomar um abafo, porque ele gosta de se movimentar muito. Mas a ideia também é que o chão vai levar pro chão em algum momento. E pretendo, mas não no primeiro round. Eu quero, eu gostar bastante desses três rounds, lutar bastante com ele, assim. Tá. Me chama a atenção, Diego. Você passou aqueles dois anos, né? Você cumpriu uma suspensão por golpe e depois você voltou melhor do que nunca, né? O quão importante foi aí? Foi pra você dar uma acalmada, parar, lutar menos, se recuperar de lesão, talvez? Ah, não foi tão importante, porque eu fiquei muito parado por muito tempo, foram dois anos, né? Financeiramente foi bastante difícil pra mim. Tive que vender coisas, especialmente uma moto que eu tinha que ganhar no UFC, né? Pra poder pagar minhas obrigações. Mas eu melhorei bastante, me foquei bastante no meu Boxing, no meu Muay Thai e no meu Wrestling. Então, eu acho que foi o mal que veio, foi o bem que veio, foi o mal, né? Foi uma coisa ruim que foi pro bem pra mim, entendeu? Mas, entendeu? Pra mim, vai ser sempre difícil olhar pra aquela parte. Mas agora tô melhor do que nunca fazendo a melhor coisa que eu faço e bem. E só curtindo, né? Curtindo esse aroma bom, esse espaço que tá tendo aqui no UFC. E tentar fazer o mesmo melhor. Tirando a moto, passou algum outro perrengue que você se lembra? Nossa, eu passei porque eu tava levando meus filhos pra morar comigo, no mesmo tempo. Porque tinham que pagar os bichos, tinham que pagar as multas e tudo. Eu tive que vender a minha moto, tive que desfazer de muitas coisas, né? Tive que fazer garajão, né? Garaj de selco, muita coisa que eu gostava, mas foi um sacrifício que eu fiz, mas graças a Deus eu tô repondo com bastante suor, bastante trabalho e eu vejo agora a volta, né? Eu vejo a volta que deu. Maravilha. Pra finalizar, Diego, você se vê como um... Teve duas lutas atrás e você não bateu peso, teve um probleminha lá em Praga, né? Você se vê como um peso leve, essa é a categoria mesmo? Foi apenas uma coisa do momento? É sempre difícil, né? Quando a gente viaja por 18 horas no avião, né? E pra bater o peso é um pouco difícil. Eu nunca tinha viajado pra tão longe, assim, tipo, dois eventos, né? Seguidos, viajado por tão longo tempo. Então me afetou um pouco, mas... Tô aprendendo, tô aprendendo a manter meu corpo agora. E agora, vindo em Las Vegas agora, eu já tô faltando 5 pounds pra bater o peso, então... Nossa, é um alívio muito grande.